Olá pessoal, bem-vindo a mais um conteúdo. Hoje eu quero trazer aqui para você o passo a passo completo para você fazer o formulário fiscal, o envio do formulário fiscal do Google AdSense. Mas para isso eu quero te mostrar algumas etapas que são importantes e são necessárias para que você não cometa erros. É muito importante que se você chegou aqui a esse conteúdo, que você não pule o vídeo, mas que você assista do início ao fim para você tentar entender. Eu tentarei ser o máximo sucinto, o máximo objetivo para não cansar você, mas talvez esse conteúdo fique um conteúdo um pouquinho extenso pela necessidade. Eu vou abrir aqui o meu Google AdSense e vou fazer toda a etapa, mas para começar, a primeira coisa que você sabe é acessar o seu Google AdSense. Aqui no seu Google AdSense, antes de nós irmos para o formulário fiscal, eu quero te convidar para você fazer uma verificação aqui em pagamentos. Você pode clicar aqui em pagamentos. Vamos clicar aqui em informações sobre pagamentos e você vai fazer a verificação para ver se os seus dados estão corretos. Clique aqui em gerenciar configurações. É muito importante que você observe que seu nome, endereço, CPF e data de nascimento já estejam cadastrados aqui. Caso não esteja, é importante que você faça inicialmente esse cadastro desses dados, principalmente CPF, data de nascimento e o nome completo. Isso por quê? Porque o formulário fiscal, ele é um formulário que ele está subordinado a esse cadastro principal dessas informações. Tanto que vai aparecer na tua conta do Google AdSense, esse nome aqui, ó, Informações Fiscais Brasil. Então tem pessoas tendo problemas, por quê? Porque ela não faz esse preenchimento aqui e pula para preencher o formulário fiscal, porque às vezes aparece uma mensagem no próprio Google AdSense, dizendo, talvez, se é necessário, que você preencha as informações fiscais. Mas é bom você saber que a informação fiscal não é o formulário fiscal. A informação fiscal, inicialmente, é exatamente o seu CPF e sua data de nascimento, aí também o seu nome, também endereço, que são informações importantes. Agora, o formulário fiscal já é um outro documento que precisa ser preenchido e que é depois de você ter preenchido essa etapa anterior. Se você preencher primeiro o formulário fiscal e depois vim preencher essa informação de cá, com certeza vai dar conflito. Mas vamos lá para o formulário fiscal? Aqui no formulário fiscal, vou ter que preencher um novo formulário para mostrar esse passo a passo para você. Vamos clicar aqui em Informações Fiscais Estados Unidos. Ok. Como eu já tenho o formulário preenchido, eu vou clicar em Gerenciar Informações Fiscais. É importante que você preste muito atenção a todas as etapas que eu vou fazer aqui. O meu já está aprovado, mas só para ajudar você, para facilitar todo o procedimento, para você compreender na prática como é que funciona, eu quero dizer para você que eu vou fazer todo o preenchimento, mesmo eu já tendo preenchido anteriormente. Para isso, eu preciso fazer o quê? O envio de um novo formulário. É um documento que não tem como corrigir. Não tem como fazer complementação. Sempre que você precisar fazer alguma alteração, você tem que fazer o envio de um novo documento. Djalma, quanto tempo o formulário fiscal tem validade? É uma validade de três anos. Certo? Eu não sei onde eu encontro aqui, mas eu acho que eu não resumo. Mas a validade do formulário fiscal é a cada três anos. É preciso fazer antes disso, se o Google solicitar, se o AdSense solicitar, sim. Se não, você tem a sua obrigatoriedade de fazer a cada três anos. Vou enviar aqui um novo formulário fiscal, para mostrar o passo a passo para você. Aqui tem iniciar novo formulário, começar formulário fiscal. Vai abrir algumas etapas, que é etapas de segurança, normal, que vai pedir aquelas configurações básicas, que é a senha do seu e-mail. Certo? Em alguns casos, tem contas que a pessoa acessa como administrador. E aqui, ela vai acessar também como administrador. Se você acessa normalmente, não é a sua senha do canal. Aqui é a senha do seu Google AdSense. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que têm um canal e têm um Google AdSense com outro e-mail. Isso aí, você tem que lembrar, está atento que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para eu detalhar aqui agora, tá? Aqui nessa pergunta, tem uma pergunta básica. Qual é o tipo de conta de Elijalma Roma de Jesus? Você vai escolher aqui qual é o tipo de conta sua. É pessoa física ou é pessoa jurídica? Se for pessoa física, CPF, é pessoa física. Se for pessoa jurídica, empresa, MEI, que é um microempreendedor individual, Aí você vai colocar aqui não individual, certo? Mas no meu caso, é pessoa física. Mas se você preencheu lá no início como pessoa física, você deve continuar como pessoa física. Não adianta querer driblar isso aqui. Depois você clica em próxima. Aqui em próxima, você vai responder uma outra pergunta. Se você é cidadão, residente nos Estados Unidos. Não sou. Você marca aqui. Se você mora nos Estados Unidos, você marca sim. Mas se você não é, você marca não. Então, automaticamente, à medida que você for respondendo essas perguntas, novas alternativas, com base nas suas respostas, vão surgindo. E aqui aparecem duas opções de formulários. Que é o formulário 8B, 8B, W8B, e o formulário W8S. E aqui tem, com base nas suas respostas anteriores, um formulário W8 é necessário. Aí tem o 8B. Esse formulário é usado para pessoas fora dos Estados Unidos. E ele é também utilizado para reivindicar os benefícios de um acordo fiscal. E tem um formulário abaixo, que é um formulário geralmente usado por entidades ou indivíduos fora dos Estados Unidos, que geram receitas com atividades comerciais nesse país. E que precisam declarar o imposto de renda para o internal, revendo, alguma coisa assim, lá dos Estados Unidos. No nosso caso, nós utilizamos o formulário W8B, que é o formulário utilizado para pessoas fora dos Estados Unidos e que precisa reivindicar benefícios de um benefício fiscal. Que benefício é esse? É o benefício de você pagar menos impostos com... Pagar menos taxa aí em relação ao teu Google AdSense. Isso aí já vem descontado no seu repasse do Google AdSense. Ok? Aqui nós vamos clicar em abrir formulário W8B. Nós já selecionamos. E agora nós vamos abrir o formulário para fazer o preenchimento. É muito importante que você preste bastante atenção. Eu tenho aqui no canal diversos conteúdos falando desse formulário e também falando de outros conteúdos relacionados ao Google AdSense. Então é muito importante que você preste bastante atenção. Se atualize. Até porque Google AdSense é uma coisa muito séria. É praticamente o centro onde está o teu dinheiro do YouTube ou do canal do seu site. Aqui nós temos a opção para preenchimento. Aqui aparece o nome da pessoa. Sabe o que tem muito acontecido? E eu vou resumidamente falar sobre isso. São pessoas menores de 18 anos que estão fazendo conta no Google AdSense. Lá na frente estão colocando o nome do pai, da mãe, CPF. E aqui está colocando o nome dele. Isso aí é um problema. Como é que você vai preencher um formulário fiscal menor de 18 anos? Primeiro, menor de 18 anos não pode ter conta no Google AdSense. Se você tem e está dando tudo certo, anota o que eu estou te falando. Você vai ter problemas logo, logo. Na verificação de identidade e em outras verificações que o Google vai precisar fazer em relação a você. Não adianta tentar driblar o Google, gente. Não adianta. O Google sabe o que você faz, sabe o que você é e sabe até onde você mora. Tudo o que você está fazendo o Google está sabendo. Você que acha que não sabe. Mas ele sabe. O Google sabe o que eu estou fazendo nesse cadastro aqui agora. Porque eu estou acessando o que para fazer isso aqui? O próprio Google. Ele sabe o IP, o equipamento que eu estou utilizando. Onde o equipamento está localizado. Tudo isso. Então não adianta a gente tentar driblar uma plataforma que tem a centralização das informações. Vamos lá. Aqui a gente precisa preencher. Se é nome, fantasia ou entidade distinta. Como é nome de pessoa física, eu não tenho aqui necessidade de preencher nome e fantasia. Até porque não tem. Aqui é mais específico. É mais para empresa. Então aqui é pessoa física, não precisa. Aqui tem país ou região de cidadania. Qual é a minha cidadania? Brasil. Por que é importante preencher isso aqui? Porque tem pessoas, por exemplo, da Angola. Eu tenho muitos inscritos da Angola. Eu tenho um de Cabo Verde. Eu tenho um de Portugal. Então cada pessoa tem um também dos Estados Unidos. Então para cada situação é uma situação. Então a gente precisa entender que se você mora no Brasil, você vai colocar Brasil. Se você não mora no Brasil, você vai colocar o seu país em específico. Essa informação aqui, team estrangeiro ou ITIN, aqui você não coloca. Isso eu estou falando para os beneficiários do Google AdSense aqui no Brasil. Certo? Mas para outras questões, outros países, aí precisa sim desse team estrangeiro. Isso aí varia de região para região. E também é opcional, viu? Não é obrigatório. Vamos clicar aqui em Próxima. Por que eu estou demorando um pouquinho? Porque não adianta fazer uma coisa rápida aqui, depois vocês estarem perdidos aqui. Aqui já aparece o nome em cima. É o país, tudo direitinho. Aqui eu vou marcar o endereço residencial. É uma caixa postal? Não. Ou é um endereço de terceiros? Não. Então eu não vou marcar aqui. Eu vou colocar o endereço aqui. Enquanto isso, você que ainda não clicou aí no botão se inscrever, eu acho que você está perdendo tempo. Você se inscreve aqui no canal, porque você vai estar recebendo conteúdo de qualidade. Além de estar recebendo conteúdo de qualidade, eu vou estar te dando todo o suporte em nosso grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo do WhatsApp que tem membros aqui do canal, inscritos do canal, onde nós ajudamos em dúvidas que são dúvidas que digo para você que tem ajudado muitas pessoas. Principalmente no Google AdSense. Gente, o Google AdSense é uma coisa muito séria. Então se você não quer perder dinheiro, perder tempo, porque tem muita gente perdendo tempo, porque faz as coisas erradas, às vezes não quer ouvir o certo, então aí acaba tendo problemas depois. Depois fica aí preocupado, coloca a culpa no Google, coloca a culpa no YouTube, e a culpa não é nem do Google nem do YouTube. Se eu faço errado aqui, então a culpa é minha. Aqui nós vamos clicar em próxima. Eu vou seguir todas as etapas aqui. Eu acho que não marquei alguma coisa aqui. Ah, no endereço. Por que que eu não marquei? Não tem que marcar isso aqui não? Não preciso marcar isso aqui não. Alguma coisa... Ah, tá. Lembrei que eu botei um acento aqui. Não use acento, gente. Sempre dá isso aqui, ó. Quando você coloca acento. Eu marquei alguma coisa ali. Não foi na caixa postal? Acho que não. Acho que eu desmarquei. Endereço permanente, residencial, tá certo. É isso. Ok. Aí tem uma outra pergunta aqui. Você está reivindicando uma taxa de retenção reduzida com base em um acordo fiscal? Aí já aparece aqui as informações. Não. A lei dos Estados Unidos pode impor um tributo retido de 30% sobre os pagamentos considerados como renda gerada nos Estados Unidos. Esse tributo pode ser reduzido ou eliminado para beneficiários qualificados sobre um acordo fiscal relevante. Aqui embaixo, esse sim é para pessoas residentes no país ou na região que tem um tratado com os Estados Unidos. O Brasil não tem esse tratado. Então é não. Aqui é não. Onde já você encontra essa fórmula? Está bem aqui, ó. Sua região Brasil e os Estados Unidos não tem um acordo fiscal. Já poderia ter vindo marcado aqui, né? Mas a gente tem que marcar. Não adianta você ficar, ah, mas o Google sabe. Então por que ele mesmo não marcou? Porque isso aqui é parecido com o que a gente fala do imposto de renda. Você tem que autodeclarar. Aqui já aparece a prévia do documento. Você vai confirmar que leu. Você pode clicar aqui no documento, ó. Para você fazer uma verificação. Você pode abrir o documento aqui. Aqui o documento aparece com seus dados. Você pode dar uma olhada e conferir o endereço. Aparece a maioria dos dados em inglês. Mas os seus dados cadastrados em português. Ou na sua língua, né? Aqui vamos clicar em próximo. Eu já coloquei aqui confirmar. Confirmo porque já deu uma lida. Já sei o que eu coloquei aqui. Aqui abaixo aparece um texto da certificação do documento. Que é declarando sobre pena. Que aí que a pessoa pode responder se for falso testemunho. Declarar que examinou as informações. Por isso que eu falo. Não adianta de menor fazer coisa errada aqui. E depois ficar reclamando, dizendo que a culpa é do Google. Se você está declarando aqui que você, inclusive, poderá sofrer penas por falso testemunho. Então, menor de 18 anos não pode fazer. Então, como é que vai tentar fazer isso aqui? É falso testemunho. Você pode ter problemas com a sua conta do Google AdSense. E não culpe o Google e nem o YouTube. Já falei. Aqui tem uma pergunta. Você é a pessoa nomeada na seção identificada fiscal assinando esse formulário? Sim. Eu sou a pessoa nomeada na seção identificação fiscal assinando esse documento. Aqui você pode copiar o seu nome. Ou digitar. E colocar aqui embaixo. Por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa está colocando o nome aqui. De uma pessoa. Por exemplo. Cadastrou uma pessoa no Google AdSense lá. No principal dado. E aqui coloca uma outra pessoa achando que é como se fosse um representante. Se colocar. Você vai ter que mandar o documento. E se você colocar aqui. E mandar o documento de um menor de idade. Problemas para você. Viu? Seu formulário fiscal vai ficar em análise. Porque o formulário fiscal. Quando você envia. Ele é aprovado imediatamente. Se tiver tudo correto. É automático. Se tiver erros. Se tiver alguma inconsistência. Algum dado que não está batendo. Ele vai ficar em análise. Vou clicar aqui em próxima. Aqui tem algumas perguntas. Aqui já estão respondidas. Vamos aqui. Atividades realizadas nos Estados Unidos. Vou para a pergunta aqui. O indivíduo identificado na seção de identificação fiscal. Quem é esse indivíduo? Eu. Ou você. Realizou quaisquer atividades ou serviços para o Google nos Estados Unidos? Não. Eu realizei para o Google. Aí eu marco aqui. Eu confirmo que os serviços prestados ao Google. Serão realizados exclusivamente fora dos Estados Unidos. Eu presto serviço ao Google. Eu tenho uma parceria com o Google. Mas é fora dos Estados Unidos. Porque eu moro fora dos Estados Unidos e não estou lá. Para quem mora lá nos Estados Unidos. Vai ter que marcar essa caixinha aqui em cima. Sim. Declaração de mudança de status. As informações fiscais fornecidas por você. São para um perfil que já recebeu pagamentos. Ou para um perfil novo. Em que nunca aconteceu isso. Essa pergunta aqui gente. Não é só você que recebeu dinheiro na conta. Se a sua conta do Google AdSense. Já consta algum valor. Algum ganho de um dólar. 50 centavos de dólar. Um real. Seja qual for. Um dólar. Um real. Perdão. 20 dólares. 100 dólares. Seja qual for o valor que consta no teu Google AdSense. Ou que constou no teu Google AdSense. Que você já recebeu lá no teu Google AdSense. Você tem que marcar essa segunda opção aqui. Estou enviando informações fiscais. Para um perfil que já recebeu pagamentos. Aqui em cima. Se você nunca recebeu nada. Está zerado. Criando a conta agora. Aí você marca. Estou enviando informações fiscais. Para um perfil que nunca recebeu pagamentos. Aqui embaixo tem mudanças fiscais. Se você quiser mudanças nas declarações. Se quiser acrescentar algum texto. Alguma informação aqui. Mas não há necessidade. É opcional. Tá. Se quiser justificar alguma coisa. Aqui tem sob pena de perjúrio. É isso aqui que todo mundo tem que ler. Viu. Então. Sob pena de perjúrio. Declaro que as informações e certificações apresentadas neste documento. Continuam iguais e sem alterações. Exceto conforme descrito abaixo. Desde 1º de janeiro de 2020 até o presente momento. Todas elas são verdadeiras e representam. E representavam de maneira correta. E completa a realidade no período de escrito. Caso alterações tenham sido feitas. Detalhe-as aqui. E inclua as datas que aconteceram. Então se tem alguma informação que você queira detalhar. Coloca nesse espaço aqui. Posteriormente gente. Depois de preencher isso aqui. Você marca aqui em próxima. Já vai aparecer aqui a opção para você marcar o formulário. E aqui tem. Eu aceito a entrega digital. Ou você receber pelo correio. Pelo correio eu não aconselho. Vai demorar muito. Viu. E olha lá se chegar. Eu aconselho entrega digital. Que é esse documento que eu acabei de ler ali. Mostrar para você. Você ter acesso pelo e-mail. Pelo Google AdSense. Aí pronto. Feito isso. Você vai clicar. Na opção enviar. Agora tem um detalhe antes de enviar. Alguém. Inclusive os menores de idade. Que ficam aí dizendo para mim que consegue. Eles enviam. Aí dá aprovado. Aí depois de um tempo. O Google AdSense pede o documento. Quando pede documento. Aí pronto. Trava tudo. Bloqueia tudo. Não consegue passar dessa etapa. Então faça o certo. Viu. Eu não estou começando. Hoje não estou ensinando isso aqui. Porque eu aprendi ontem. Eu aprendi isso desde quando existe. O formulário fiscal. E eu trabalho com o Google AdSense desde 2016. Tenho canais monetizados. Desde essa época. E já quebrei muita cara. Hoje eu não quebro mais. Por quê? Porque eu fui aprendendo com os erros. E aprimorando. Com cada etapa que eu ia pegando aqui na prática. Vamos clicar aqui em enviar. Certo. Vamos aguardar aqui o processamento. Eu estou fazendo aqui exatamente como poucas pessoas fazem. Mostrando na prática como é que acontece. Geralmente quando é enviado corretamente. Aparece como aprovado. Aqui. Aqui ó. Status aprovado. 6 de janeiro. Envie agora. 6 de janeiro às 8 horas e 7 minutos. E já está aqui como aprovado. Suas informações fiscais. Aceitas para a seguinte região Estados Unidos. Todos tinham esse formulário aqui. Substituir o formulário anterior. Certo. Já substituir o formulário anterior. E agora pronto. Tudo resolvido. Ok. Então gente. Basicamente. É isso aí. Você tem dúvidas sobre formulário fiscal. Sobre Google AdSense. Sobre monetização. Esse é o canal certo. Eu tenho um grupo no WhatsApp. Eu vou deixar o link na descrição. E também no primeiro comentário afixado. Onde eu dou para você um suporte dentro do possível. Para que você alcance o sucesso em todo o processo de monetização do teu canal. Focado em etapa 1, 2, 3 e principalmente no Google AdSense. Grande abraço. E eu encontro você no próximo vídeo aqui no canal. E aí E aí E aí Obrigado.